A Marinete teve dengue no ano passado. Dô no corpo mesmo, né? Muita dor no corpo, dor de cabeça, ânsia de vômito. Aí meu corpo ficou todo empolado, né? Aquelas bolinhas vermelhas. Como a Marinete já teve dengue, é claro que ela toma todo tipo de cuidado. A casa dela é sempre muito limpa. Agora o que ela não imaginava é que o perigo pode estar aqui no quintal dela, nesta bananeira. É que aqui no final de cada folha fica um buraquinho, enfim, um vão, onde o mosquito pode se reproduzir. Eu vou colocar essa toalhinha que está seca aqui, para você ver como ela vai sair daqui molhada. Não sabia, né? O que ela te explicou? Que agora tem que olhar, né? Chuveu, o tempo chuvoso, aí eu vou sempre dar uma olhada lá. Em Aparecida de Goiânia, os agentes de saúde já estão visitando as casas para orientar os moradores. A população tem que estar atenta a qualquer ponto de água parado no seu imóvel, tirar 10 minutinhos, fazer uma visita no imóvel. Limpar calhas, tampar cisternas, bebedouros de animais, né? E outros tipos de depósito que porventura esteja ali descoberto no lote, fazer uma vistoria ali. No ano passado, em Aparecida, foram registrados 11.763 casos de dengue com 4 mortes. Nesse ano, até o dia 18 de novembro, já são 15.511 casos e 5 mortes. Em Goiânia, no ano passado, foram 32.447 casos com 19 mortes. Até agora, já são 26.483 casos com 15 mortes. Esse médico infectologista explica que a mistura de tempo quente e chuva é ideal para a reprodução das larvas do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Alertar todo cidadão para os cuidados que ele deve ter dentro da sua casa, dentro do seu bairro. Então, alertar a associação de bairros para aumentar os cuidados com esse aspecto. E os gestores públicos também fazer a parte deles nesse aspecto de redução de focos de mosquito. É preciso estar atento aos sintomas e procurar atendimento adequado. 95% dos pacientes terão febre, dor no corpo, principalmente na dengue. E se for um quadro que logo manifestar manchas pelo corpo e coceira, nós temos que pensar muito na zika. E a chikungunya se caracteriza, primeiro, com esse quadro febril e mal-estar, mas muito associada às dores articulares. Na casa da Patrícia, o problema não é a piscina desativada que pode acumular água, mas as latinhas de cerveja que ela guarda lá dentro. Eu vi ali que você amassa as latinhas de cerveja, de refrigerante, agora ela te falou que isso não adianta, né? É, que tem que colocar em outro lugar, né? Porque mesmo elas amassadas, pode acumular água. E aí o que você vai fazer? Guardar tudinho em outro lugar. No lote que fica ao lado da casa dela, os agentes encontraram larvas na água acumulada. Elas também estavam no pneu que foi jogado fora e acumula a água da chuva. Quem dá dengue, nossa, não quer nunca mais.